Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Franks Polosh, o esmalte brasileiro perfeito. Segundo a minha criadora Cybele, aquela das unhas afiadas, sabe? Lembrou? Vou explicar. Ela juntou as melhores características dos esmaltes nacionais e fez de mim a versão perfeitinha. A minha tampa é da marca Top Beauty, mas o meu pincel é flat da Impala. Meu corpo de vidro é da Preta Gel. O líquido tem várias combinações. A nova fórmula antialérgica e fluida na medida da marca RISQUER. A forma fortalecedora e o acabamento impecável igual dos da pausa para feminizes com a Estúdio 35. A diversidade de cores e coleções da marca RITS ESPECIALITAR. E toda a inovação dos acabamentos e texturas da marca Jade. Bom, esse sou eu. Complicado e perfeitinho. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Beijos! E também vou ensinar a vocês essa técnica de imprimir imagens nas unhas. É muito simples, gente. Vem comigo que eu vou ensinar tudinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto